vamos falar sobre preço de planta sobre custos de produção guarde aí nós vamos bater um papo sobre isso eu sou o Flávio Cunha eu sou produtor de bromelhas colecionador e paisagista uma vez um cliente chegou numa floricultura que eu tinha onde eu vendia minhas plantas e o cliente chegou e me perguntou sobre o preço de uma bromelha e eu falei o preço e ele achou o preço caro ele falou comigo assim nossa tá cara eu perguntei para ele qual que era a referência que ele tinha de preço para que a gente pudesse conversar sobre o preço de custo sobre o preço de produção da planta que não vai só comigo normalmente todo o custo de produção é um pouco mais complicado mas nós vamos falar sobre isso na sequência desse vídeo essa conversa eu fui mostrando para ele o tempo de produção os insumos que entravam na na produção da bromelha era uma bromelha imperial que leva normalmente 5 e 8 anos de trabalho né para que ela atinge o seu valor comercial e eu fui conversando com ele e ele falou comigo assim o legal espera um minutinho aí que eu vou lhe no meu carro e volta ele ele foi lá no carro trouxe um caderno onde ele tinha lá todas as anotações da sua produção de leite ele era um fazendeiro produtor de leite ele então trouxe e um caderno todo anotado né uma coisa até meio antiga que a gente tem tanta tecnologia mas ele tava com tudo no caderno onde tinha anotado todos os seus custos da produção do leite incluindo a mão de obra incluindo o custo de energia elétrica ração vacina veterinários todo aquele custo que ele tem na produção do leite alimentação o custo que eles têm bastante caro que energia elétrica a mão de obra vacina remédios é materiais para limpeza lá do curral aonde ele tira o leite todo esse custo dos cuidados ele tinha anotado lá no seu caderno e ele me mostrou aquilo tudo e foi chegando no final da página ele praticamente pagava para trabalhar sobrava muito pouco no seu custo de produção é acabava que no final ele era o que menos ganhava na história e aí você imagina que tem todo depois para quem vai produzir quem vai beneficiar o leite tem o custo de transporte de da industrialização da pasteurização de embalagem então tem toda uma cadeia produtiva envolvida naquilo e no final ele era o cara que menos ganhava na produção de leite mas ele falava falou comigo que ele tinha prazer naquilo que ele fazia ele gostava de ter as vacas ter lá o curral tudo muito bem cuidado gostava de ir para o campo gostava de ter aquela vida na fazenda então aquilo compensava a sua falta da lucratividade que ele sempre esperava que fosse maior assim também como ele nós como produtores de planta de plantas temos todos esses custos de produção onde obra insumos adubos é substrato vasos energia elétrica frete tudo isso fazem parte da nossa composição de custo na agricultura de alimentos nós também temos toda essa composição de custos de mercado produtivo inclusive na hora da venda normalmente esses preços de de produtos alimentícios né milho soja arroz feijão a carne tudo isso são cotados em bolsas né de mercados internacionais por exemplo o preço da safra de grãos é regulado normalmente pela bolsa de grãos de chicago nos Estados Unidos além do da bolsa no controle do preço dos grãos se se controla o preço de venda na maioria das vezes o preço de adubos defensivos esses insumos eles não são controlados eles são em função de mercado né no Brasil principalmente em função do dólar que a grande maioria desses produtos é seus princípios ativos são de patente internacional são produzidos fora do Brasil e nós então sofremos essa influência da cotação do preço do dólar eu comecei minha minha atividade de produção de plantas com a produção de flores flores anuais petônia gasânia lobelia beijinho ou são partes né que na época era o impasse essas flores anuais é linda produção maravilhosa produção deliciosa de fazer mas é um pouco mais trabalhosa do que a produção da bromélia e lá também eu tinha todas essas dificuldades que a grande maioria dos outros produtores de alimentos tem que a gente que eu comprava a produção das petônia lobelia né do gerânio essas sementes de qualidade profissional são todas importadas e vem todas de fora do Brasil cotação em bola né então nós também sofremos toda essa variação o dólar subiu a flor vai subir e às vezes o cliente fala assim pô mas porque tem a ver o preço do dólar com o preço do vaso de gerânio que eu tô comprando aí que tá porque na maioria das vezes todas essas sementes são importadas são produtores de fora do Brasil maioria deles na Holanda na Itália no Japão e essas sementes profissionais elas vêm de lá com todos os seus custos de importação de frete de impostos acrescenta da variação cambial que vai atuar no dia da compra então isso acaba que interfere no preço da planta e a grande maioria das pessoas desconhece um pouco sobre esse assunto às vezes você chega numa flora e fala assim ó quanto custa esse vaso aqui de samambaia e a pessoa vai te falar custa 35 40 assim nossa que absurdo tá caro realmente às vezes o preço tá um pouco alto mas em função dessas variações desses insumos que entram na produção energia elétrica água adubos defensivos mão de obra frente impostos pedágios tudo isso está incluído na cadeia de produção da planta e de flores de modo geral é comum e que acontece várias vezes os custos de produção são do dia que você está produzindo a planta quando chega na época da venda ela pode estar com o preço mais barato do que o preço de custo da produção por algumas razões por exemplo uma oferta muito grande né muita gente a gente produziu aquela planta e aí ela cai de preço ou a gente tem muito também de moda e às vezes a planta saiu de moda isso é comum acontecer então a pessoa teve um custo de 100 na hora que vai vender a planta na hora que vai vender a flor o preço é regulado pelo mercado tá de 80 e aí a pessoa produziu aquilo levou um ano dois três quatro cinco anos em produção e na hora de vender ela está mais barato mais baixo o custo de venda o preço de venda do que o custo que ele teve durante a sua produção acontece também o contrário às vezes a pessoa teve um curso de produção pequeno e quando chegou a época dele vender a planta por uma questão de mercado de entrou na moda passou numa televisão passou na novela passou em algum lugar passou no filme aquela planta começa a ser procurada e eleva o preço em função desse mercado então às vezes a pessoa produziu num custo pequeno e ele quando vai vender ele tem um benefício da planta está em moda ou por alguma razão de mercado ela ficou bastante valorizada evidentemente isso acontece ou para o lado pior ou para o lado melhor também tem um outro fator determinante na produção de plantas ornamentais e de flores que é a qualidade quando a pessoa produz um tomate ficou bonito ele vai ser vendido num grande supermercado numa grande cadeia supermercado se o tomate ficou mais ou menos ele vai ser vendido numa vendinha mais assim afastada um bairro mais de periferia ele sempre vai ter uma colocação se no final da história o tomate ficou muito feio ficou muito ruim ele vai ser vendido na fábrica de ração uma fábrica de produção de massa de tomate e tal já na flor não se ela tiver feia é lixo como tudo na vida tem bastante competição é tudo bastante competitivo é preciso ter um controle de custos sobre tudo isso estratégia de longo prazo por exemplo uma bromélia imperial para ficar no valor comercial para ficar pronta ela tem no mínimo oito anos de trabalho todas são produzidas da semente e às vezes a matriz levou oito, dez anos para florir vai tirar a semente, vai semear, vai ter um período longo de germinação e ela é mudada de produção de vaso de acordo com o tamanho ao longo do processo de produção você não vai pegar uma mudinha no tamanho de dois, três centímetros e já colocar num vaso com vinte, trinta centímetros de boca ela vai para um vasinho pequeno, vai ficar ali quando ela ocupar o vaso pequeno ela é transplantada para um vaso maior e assim vai sendo feita de formas sucessivas até que ela atinja o valor comercial que é cinquenta, sessenta, oitenta centímetros às vezes nessa produção nós temos aí oito anos de mão de obra adubos defensivos, água, energia elétrica e além do custo de compra dos vasos, dos potes de mão às vezes ela vai para um potinho de cinco, seis centímetros e vai terminar num pote com trinta, quarenta centímetros de boca de diâmetro, um pote quarenta, às vezes três vírgula seis, cinco litros para que ela então atinja o valor comercial e que você chega lá na flora ou chega na minha mão vai encontrar para compra então tem uma carreira aí, um longo tempo de custos, de manutenção, disso tudo está embutido no preço da planta então diante desses alguns minutos, desses poucos minutos, eu vim colocando um pouco sobre os custos de produção na flor especificamente, quando você vai lá e compra um vaso de flores, um antúlio, uma petúnia, um vaso de lobelha, um vaso de orquíndia nessas plantas especificamente nós temos um insumo adicional que são royalties que são pagos durante o processo de importação que envolve propriedade industrial nós vamos falar disso num outro vídeo, porque é uma matéria também um pouco diferente isso não vai ficar um vídeo extenso e cansativo ajude a divulgar nosso trabalho, se você gostou, obviamente compartilhe com seus amigos, se inscreva em nosso canal marque o sininho para receber novas atualizações e junte-se a nós em nossas redes sociais arroba ibromelhaslojaonline você nos segue no instagram, no facebook e no youtube obrigado tchau 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 tchau